Senes, a energia renovável está na pauta. Vamos ver, ou melhor, é preciso ter avanços significativos nesta área? O Brasil tem investido em energia renovável de maneira razoável. Acho que esse é um setor, dos poucos setores nessa grande agenda de infraestrutura que tem ido bem. Você vê a parte de agronegócio, na parte de etanol, o agronegócio vinculado à produção de energia, energia de resíduos das produções, de várias linhas de agrícolas. Então, isso você tem um lado indo bem. Solar, teve um boom recente, ainda faz, acho que tem um certo espaço ainda eólico. Está discutindo ser eólico offshore, que é aquela produção no mar. Agora, mais recentemente, você tem uma série de projetos na área de hidrogênio, verde, hidrogênio azul, e tem um projeto de lei sendo discutido no Congresso. Acho que até o começo do ano tem alguma coisa aí para aprovar. Então, na área de energia renovável, o Brasil vai resumir bem. Eu acho que ele é mais complicado quando você vai para outras áreas da infraestrutura. Então, por exemplo, infraestrutura urbana, metrô, trens urbanos. O Brasil está parado nessa agenda. E não é por falta de dinheiro e tecnologia, falta um ambiente regulatório para essa coisa andar. Você tem demandas por rodovia. As duas maiores cidades do Brasil, duas megalópolis, são ligadas para uma estrada Dutra com duas pistas de cada lado. Isso é indecente. Então, assim, tem demanda, tem recurso, acho que tem empresas interessadas, precisa ter uma maturidade regulatória melhor para essas outras áreas. A energia renovável, acho que ainda é uma exceção positiva. João, a nossa opinião que mais impulsionou a retomada dos planos de investimento no setor de infraestrutura? Eu acho que tem algumas mudanças que são importantes. Por exemplo, nas rodovias, nos leilões, esse leilão, por exemplo, que eu não sou aí no Paraná, já aconteceu assim. Você reduziu a exigência de pagamento de outorga ao bem público e transformou isso em investimento no próprio negócio, na própria bem de solução que você está colocando no caso estrada. Então, esse é um dado bastante importante. A outra é a questão da PPP, da parceria público-privada. Aceitar a PPP como uma solução importante para todos os setores de infraestrutura. Mas entendendo também o seguinte, por que a PPP é importante? Particularmente em projetos que a gente chama de Greenfield, que é um projeto que sai do zero, que você começa dali do todo, você não recebe alguma coisa que você vai melhorar e, portanto, já tem uma receita. É uma coisa que você vai começar do zero e vai ter um investimento onde você só gasta nos primeiros três, quatro, cinco ou seis anos. Nesses projetos, você tem recursos do privado para fazer, mas o privado só entrará se o governo estiver presente. Essa é uma questão que a turma tem que pôr na cabeça. Essa falsa questão liberal de que o mercado vai resolver tudo, isso é falso. Os grandes fundos de investimento olharão e aceitarão entrar em projetos Greenfield no Brasil se o governo estiver junto. Porque ele quer, a hora que acontecer o pepino, o governo seja parte da solução e não deixa só o problema na mão dele. O privado pode entrar até com a maioria do capital, mas o governo tem que estar junto. Então, vamos lá.